Agradeço o hermoso convite que vinha feito por todos os responsáveis e organizadores do evento e desejo que tenham sucesso em uma temática complexa, difícil, extensa, como a que se está propondo. Também eu venho ver alguns amigos, alguns colegas, alguns ex-orientados e também volto assim com alegria, porque a história da geração universitária, qual tem si, viveu em 64, eu vivia a Fundação de Brasília no radinho, podia ter ouvido a Fundação de Brasília transmitida pelo lado, aí em 64, em 68, quando já o universitário conhecia as histórias da ONB e da repressão. Posteriormente vinha morar com o Nesquilo de Barães, que tem uma tremenda trajetória, um movimento subantil, e aí fizemos várias provas. E um dia, depois de tantas coisas, acabei indo trabalhar na Unicamp. Cheguei lá em 1981, num momento em que a Unicamp sofria seriamente a intervenção do Paulo do Maluf, num momento caótico na vida da universidade. Ficamos seis, sete meses, com um grupo parado, com interventores nomeados, e uma situação que depois demorou anos para se recompor dentro de um quadro de normalidade. Aos poucos eu fui descobrindo também a própria história da Unicamp, e é fundamental na sua fundação a pessoa do Zé Perito Vaz, e foi levado da UNB para lá, para montar a Universidade Estadual de Tominhas, já não mais dentro do projeto que a UNB havia sido gestada. Ela foi pensada no quadro do nacional-desenvolvimentismo, e com todos os elementos de movimentos populares que antecederam a fundação da UNB. O Zé Perino foi para lá como o Paulo Mandado, da ditadura, já para montar uma universidade que deveria corresponder ao projeto socioeconômico e político que o governo civil-militar representava. E daí toda a grande aliança com as multinacionais, toda uma definição de quais seriam as áreas prioritárias da Unicamp, e por que a Unicamp se alimentaria do ponto de vista financeiro, e o que ela daria em retorno para aquele projeto. Então, se na origem as coisas aconteceram nesse direcionamento, o fato é que a universidade foi pensada muito mais para a pesquisa do que para o ensino. Então, tradicionalmente, a Unicamp sempre teve uma população de alunos muito maior na pós-graduação e, consequentemente, menor na graduação. As vezes, assim, em uma proporção até de 3 para 1. Então, essa característica se mantém e hoje, com o Lato Senso, talvez fique ainda uma proporção numérica e, na verdade, maior. De qualquer maneira, estou lembrando disso para dizer, olha, ela não foi pensada como uma faculdade de educação. Aqui, o professor que nos antecedeu já disse que o Alísio Teixeira pensou na universidade em vários momentos e que influenciou na fundação da faculdade de educação da UNB. O Alísio Teixeira não foi pensada como essa faculdade de educação. Mas um problema prático que, por conta de exigências, por conta de exigências, passou-se a ter que diplomar os bachareis como licenciados. A maior parte da própria Unicamp, a maior parte da própria universidade. Então, as prestas e de forma orgulhosa, porque os professores do Unicamp iam fazer a licenciatura na PUC de Campinas, então, as prestas e de forma orgulhosa, nós vamos criar uma faculdade de educação aqui para licenciar, no primeiro momento, os nossos docentes. E é muito interessante, porque uma grande quantidade de docentes que ainda lá se mantém, se licenciaram, eram bachareis, nas suas respectivas artes, e aí se licenciaram na faculdade de educação. Um pouco também na contramão da história das faculdades de educação que já existiam, e que se faltavam eminentemente pelo curso de pedagogia. Porque a pós-graduação, no formato que nós praticamos, ela é posterior a 1968, que é com a lei de 5.540 e com a instituição da pós-graduação nesse formato que a gente tem. perdada de lá ainda. Então, diferente dessa tradição do curso de pedagogia, o comunicante só vai instaurar o seu curso de pedagogia bem mais tarde, e depois de ter mais ou menos atendido a emergência das licenciaturas do próprio corpo docente. E aí, aos poucos, vem a licenciatura que, ora, ficou na faculdade, ora, ficou nos institutos, e que hoje está lá dentro de uma situação extremamente confusa, porque uma parte é outra parte, outra parte não é, e há vários cursos que são dados em conjunto, mas é uma permanente discórdia entre os institutos e a faculdade sobre a quem cabe, a quem compete esse tipo de formação. E, no fundo, a discussão nem é muito educacional. no fundo, a questão é quem vai ter mais dinheiro, porque quem tiver mais aluno tem mais dinheiro, quem vai poder contratar mais professor, e isso faz parte do conjunto das relações políticas dentro da universidade. O fato concreto é que, na Unicamp, a faculdade de educação é 0,01 em termos de orçamento. A física já se vangloria de ter um orçamento que seria, por exemplo, em relação à faculdade de educação, que é 0,01, a física se vangloria de ter um orçamento de 100, com recursos da universidade. Mas se vangloria mais ainda, ela capta recursos externos na ordem de 500. e a faculdade de educação, que é 0,01, não capta nada. Então, fica extremamente desigual o conjunto das relações institucionais. de qualquer maneira, eu por lá fui ficando e agora, em julho, eu me aposentei. Eu me aposentei depois de ter ficado 31 anos na faculdade de educação. A Bahia falou, oito como diretor. E também já estava completando 42 de magistério. Então, espera aí, vamos com calma, vamos pensar um pouco na vida. Mas aconteceram algumas coisas muito interessantes por conta dessa aposentadoria. Primeiro porque as pessoas insistem, não? Estão em condições de ficar, está sadio, está pensando, acho que mais ou menos, não é? Então, está precisando de gente, já acumulou experiência, vamos lá, então. Mas, eu comecei a trabalhar isso comigo mesmo, não é? Mas, peraí, como é que fica esse negócio? É estranho, não é? É esquisito tudo isso. mas aí eu comecei a base de memorial, né? Eu já tinha escrito os memorials para concurso, então eu comecei a lembrar as pessoas, né? Diz, olha, quando a gente trabalhava aqui nos anos 80, a Unicamp tinha um horário assim, rigoroso para abrir as portas, né? às sete e meia da manhã, e um horário rigoroso para fechar as portas às dezessete horas. Não tinha nenhuma atividade noturna, nenhuma. E, eu me lembro bem que os professores iam chegando por volta das sete e vinte, das sete e quinze, uma grande parte vinha a pé porque morava no entorno do outro campo, iam se encontrando ali na porta que ia ser aberta exatamente às sete e trinta, Começavam a conversar até que o funcionário vinha lá, abria a porta, a gente entrava, né? Aquele bando de professores, que não era um número ainda tão grande, e nos corredores cada um ia abrindo sua porta, entrando, bom dia, bom dia, bom trabalho, bom trabalho, e ali você passava o dia de sala em sala conversando, o que você está lendo, né? O que você está escrevendo? Lê isso aqui para mim, dá uma ajudada, não sei o quê, né? E você transitava até chegar a hora do almoço, fechava a sala, saía, ia todo mundo no bandejão, comia-se no bandejão, voltava, trabalhava até às cinco, fechava, ia tomar uma cervejinha nas cantinas da universidade, hoje é expressamente porquê, não pode, não pode, nem seca. Então, tomava-se uma cervejinha, continuava com um bom papo, e até amanhã, às sete vezes, vamos nos encontrar de novo. Bom, hoje é inconcebível, porque eu continuava fazendo o horário antigo, não em campo, e eu fico semanas no meu corredor sem nenhuma porta de colega ali. Cadê o fulano? Ah, está em Portugal. Cadê o fulano? Ah, está na Espanha. Cadê o fulano? Ah, foi para a Colômbia. Cadê o fulano? Está de licença premio. Cadê o fulano? Está de licença saúde. E o fulano? Não, o fulano pirou. Pirou, vai demorar para voltar. É, foi o estresse, foi o estresse, ele pirou, vai demorar para ir. Então, eu fico semanas na sala aberta e começo a responder pela ausência dos outros todos os atendimentos que vêm ali. O professor não está aí? Não, não está. Faz tempo que ele não, não sei, o senhor podia me ajudar? Então, como há um outro formato de vivência institucional, você também passou a ter outra cultura. Você passou a ter outra cultura. Aí, eu disse, olha, é muito difícil você querer sobreviver nessa solidão. Aí, qual que é a resposta que você vai ter? Não, fala com a gente. Falei, ah, internet? Fala com a gente. pelas redes sociais. Vamos lá, online, direto, toda hora, o que você quiser, você pede, você fala. E os alunos vão na mesma direção. Professor, posso mandar um e-mail? Professor, posso mandar o trabalho assim? Fala, não, eu quero te ver, eu quero o trabalho aqui, impresso, na minha mão. Ah, professor, o senhor não lê no computador? Não, eu leio, mas não gosto. Traz impresso. Professor, mas vai demorar para eu vir na universidade. O que você tem que fazer? Você não tem que vir na universidade? Né? Quer dizer, então, nós criamos uma condição tão radicalmente diferente que outro dia, sempre por conta da aposentadoria, né? Eu disse lá para os colegas, olha, estou percebendo aqui do que restou do departamento, que esse é outro problema. O Unicamp parou de contratar. Então, éramos 24 no departamento de filosofia e história. hoje somos, com a minha saída, ficaram 11. É o limite para o departamento funcionar. Menos um, o departamento tem que se integrar ao outro. Né? Então, você vai secando o quadro docente. Hoje, funcionam mais de 20 cursos noturnos e o quadro sendo diminuído. Então, é claro, se você vai dar aula na quinta-feira à noite até às 11 horas da noite, você não quer ir na sexta de manhã. Não, mas não tem professor, você tem isso. Na sexta de manhã. Então, você vai ficando, eu estava comentando com eles, né? Eu falei, dos 11 que restaram, todos já doutores, alguns são até titulares da universidade, né? Eu falei, dos 11, todos foram meus alunos. Todos. Não, pode pegar, você conhece eles. Então, todos foram meus alunos. É um sinal interessante de que a instituição formou seus quadros. Não eu, né? A instituição formou seus quadros. Mas, tem uma diferença radical. Eu sou o último daquela geração dos 24, que estou saindo, né? E que nos identificávamos por não ter escrito dissertação em tese no computador. Eu era o último daquela geração. Escrever na caneta, depois foi para a máquina digitar, né? Na maquininha olivete, depois no papel extenso, depois rodaram na minha obra, correto? você vai falar como? Claro, as coisas mudaram. Sim, mas as coisas não mudaram só aí. A mudança é muito mais radical, a mudança é muito mais profunda. A Raquel foi minha aluna da pedagogia. Não é, Raquel? Da pedagogia. Né? Então, mas, por que que eu estou querendo dizer com isso? você teve uma revolução tecnológica, sem dúvida nenhuma, isto criou uma outra cultura, né? Que veio para dentro da academia e isto alterou profundamente as relações pessoais, as subjetividades e a forma de pensar na própria educação. Então, quando eu fui diretor no primeiro mandato, quatro anos, houve uma imensa comemoração porque eu consegui comprar para a administração três máquinas de escrever eletrônicas. claro, aquela de espera, já tem gente que não sabe, né? Três máquinas, foi uma festa imensa, todo mundo passou lá para ver e quem ia usar foi fazer curso, né? Para ver como ia fazer funcionar aquilo lá. No segundo mandato, eu consegui comprar três computadores desse tamanho, assim, amensos. acho que esse conheceu, ela conheceu, né? Que era para a administração e que como eu estava na direção, fui contestado porque não deveria ter comprado para a administração e sim para suporte pedagógico, né? E aí eu falei, nossa, mas é que nunca ninguém falou isso, de discutir computador para suporte pedagógico, que não tem essa discussão na sociedade passada. Mas você não tinha nenhum instrumento lá, como é que você ia fazer a discussão para usar o instrumento como suporte pedagógico? Enfim, não é o caso de fazer memórias, né? Mas é o caso de se dizer, olha, as faculdades de educação, e cada uma tem sua história, cada uma tem seu jeito, não dá muito para fazer comparações, elas quase que na sua totalidade passaram por mudanças tão profundas que implica, eu não vou dizer numa ruptura, mas implica numa permanência e não desse passado. Quer dizer, a situação é conflituosa, ela é difícil. Até no que é mais essencial, qual é o comprometimento do professor com o seu aluno? Você vê alunos procurando professores dias, dias, sentados nas portas dos corredores, horas e horas, meu, puxa, marcou, mas deve ter tido algum problema. Você vê dias, horas, coisa profundamente natural, naturalizada. Sabe por que que é naturalizada? É, foi o trânsito, me atrasei, ah, furou o pneu, não é? Então, entra num profundo processo de naturalização. A educação à distância pode resolver um monte desses problemas aí. Pode apaziguar um monte de consciências. Não estou querendo dizer que seja isso, mas estou dizendo, pode também fazer nessa direção. Bem, quanto tem aqui? Fala lá. Fala lá. Uma rápida síntese, porque não dá muito para entrar em detalhes. A existência, vamos dizer, institucional da Faculdade de Educação no Brasil é só a partir do Estatuto das Universidades Brasileiras lá de 31. Quer dizer, é ali que você começa a fazer a previsão do Francisco Campos, para a possibilidade dessa instituição. Estamos lá no momento da revolução chamada Revolução de 30. Os pioneiros que já foram lembrados aqui hoje estavam na praça, vão de fato fazer o manifesto de 32 e um chamamento para a relevância da educação na construção de uma sociedade e com o estatuto das universidades o Estado ele de certa forma começa a chamar para si obrigações que antes ele dispensava de ter e eu acho isso uma coisa muito importante até porque eu brinco muito com os meus alunos eu me aposentei mas ainda não percebi e continuo fazendo todas as orientações que ficaram então eu digo eu acho isso muito importante perceber que o Estado chama para si atribuições que antes ele não desejava tê-las então vocês podem fazer a análise de todo o processo né 30 32 constituição de 34 de 37 depois logo 46 o pedido da LDB a tramitação até chegar 61 a reforma 68 71 a reformulação da LDB e assim por diante né até chegar aos dias de hoje o Estado cresce de forma fundamental assumindo papéis que não tiveram no passado sobre todas as instâncias educacionais né mesmo no na reforma do Estado neoliberal que a gente diz que o Estado ficou mínimo né ou tentou se minimizar subjetivamente nunca houve tanta ditadura sobre educação como há hoje né as vezes eu falo olha durante a ditadura militar a coisa era tão explícita e esfrachada hoje não né hoje ela tem mecanismos sofisticadíssimos de controle de direcionamento de monitoramento das agências do Banco Mundial da Unesco da ONU né e a gente está correndo aí fazendo as tarefas que pode mudar que pode mudar o governo não tem problema não mas o rumo é o mesmo você vai numa sequência de cumprimento de tarefas que estão acordadas dentro da lógica da globalização mas eu risquei risquei do meu vocabulário chamar universidades escolas enfim qualquer instituição de ensino risquei do meu vocabulário e chamá-las de públicas não chamam o conceito que eu considero correto é universidade estatal escola do estado de qualquer nível se quiser entrar no detalhe de um estado capitalista quer ir um pouquinho mais pra frente de um estado capitalista de democracia burguesa chamar o que de público não é escola pública que está perdendo seus espaços para o processo de privatização é a escola do estado que usa o recurso público pra passar a educação pra rede privada né e tem programas aí mirabolantes maravilhosos semana passada eu fui numa banca lá na federal de campo grande sobre como é que se dá a compra dos livros didáticos entrar lá no fundão desse mundo aí e começar a ver quantos milhões milhões o governo federal repassa pra quatro cinco editoras no Brasil que são que são todas associadas a capital externo né com ações na bolsa e que não tem licitação por quê? porque se o livro didático for este aqui só aquela editora tem então se você escolher esta da editora tal você né veja dinheiro público que vai pro setor privado como vai o dinheiro do ProUni pras instituições privadas quase sempre de periferia quase sempre de periferia né então essa é a política de Estado para a escola do Estado se a gente quiser falar de democratização a gente vai ter que falar que no limite nós só vamos poder democratizar isso como uma revolução ah mas está fora de moda falar de revolução né está completamente fora de moda isso é coisa lá dos jurássicos socialistas comunistas marxistas né por que que está fora de moda porque você tem uma guerra ideológica que sedimenta a política que está na base do neoliberalismo e do movimento cultural pós moderno né então hoje você chegar numa faculdade de educação e disser para os alunos assim olha a própria política educacional é considerada arcaica o estudo da política por quê porque está tudo despolitizado e aí o que que acontece né o professor Arlito falou aqui olha são tantos programas são são mesmo se você entrar lá no site você fica bobo de ver a quantidade de programas né programas não políticas e os programas é que levam a passar o dinheiro que é de origem pública para o setor privado né então no fundo o que que é mais traumático hoje para as faculdades de educação e para a universidade como um todo é a privatização por dentro e por fora por quê você vai fazer pesquisa veja lá qual que é o edital da CAPES veja qual edital que vai dar dinheiro correto isso é ou não é um controle de direcionamento da pesquisa volta lá naqueles professores que eu falei que chegava às sete e meia e tal vê se alguém tinha bolsa de algum lugar do mundo e as pessoas escreviam mas lançar um livro era um evento quase como o jogo do Corinthians hoje eu sou corinthiano claro mas lançado porque são cinco seis sete anos escrevendo esse livro pensado repetido hoje você faz a tese pega três mil e quinhentos reais manda imprimir sem exemplar ganha o selo da editora pronto gente entrou lá na capsa entrou está lá contabilizado qual a qualidade desse trabalho aí não sei não sei não sei mas você tem cobrança produtivista né professor hoje na universidade é igual galinha de granja botar um ovo por dia e o destino é virar caldo que nó esse é o resultado por quê? porque se você não fizer o relatório se você não for produtivo você vai sair do programa o aposentado sai do sistema sair do sistema então você tem problemas de fundo para discutir a falta de educação evidentemente não é por conta só da sua especificidade quer pensar o ensino quer pensar a aprendizagem quer pensar as alternativas pedagógicas claro que tem a sua especificidade mas dentro de um mecanismo cruel né então você não tem grandes espaços para o pensamento crítico hoje é uma festa nos eventos de educação né as pessoas vão correndo na hora de falar falam correndo saem e não participam do debate é na PED é na SBHR em todo lugar de preferência que se faça lá naquela cidade do nordeste com praia com tudo isso né é caro mas é legal para as pessoas não ficam para os debates rotulam né tá marxista já era vamos embora né passa lá nova história também não serve né prestem atenção as teses submetidas ao produtivismo ao curto espaço cada dia mais curto espaço para serem produzidas elas também são cada vez mais micro na temática e no enfoque e sob a inspiração pós-moderna né podem fazer o levantamento vejam lá olha não dá para fazer uma tese com uma abordagem macro por que que não dá olha não dá porque não vai ter dinheiro para ser financiada não dá porque o tempo é curto né e não dá porque a hegemonia que a Lúcia Neves trabalha tão bem né a hegemonia da nova pedagogia barateia a produção do conhecimento então se estuda tudo na educação tudo desde que numa perspectiva cada vez mais micro e numa perspectiva cada vez mais determinada pelo próprio objeto estudado eu nem vou entrar naquelas tendências assim né é criar condições para muita briga né aquelas tendências assim olha deixa o seu coração palavra tese deixa ama o objeto e vai né navega a sua subjetividade tem que se expressar dá margem tudo isso quer dizer o comprometimento com o rigor científico ele está em descrédito aí como é que a gente vai entender estou dando saltos mortais aqui senão como é que a gente vai entender a turbiedade das diretrizes curriculares do curso de pedagogia o Samiani tem uns textos lá interessantes ele diz olha a concepção pós-moderna neoliberal atravessa aquilo o tempo todo então ele faz até a indicação dos termos que são usados né e os termos que entram na moda quer dizer então você tem que falar de permanência se você não falar de permanência você não está atualizado né você tem que falar em desconstrução se você não falar em desconstrução você é jurásico né você tem que falar em ecologia se a educação não falar em ecologia não está falando de nada então sabendo mostra desde o uso da terminologia até a própria concepção de educação como que as diretrizes curriculares da pedagogia é extremamente generosa exaustiva no secundário e como que ela é mínima no fundamental que é definir a própria concepção de pedagogia então a gente fazendo teses micro a gente não vai compreender por que que esta diretriz curricular foi a última a sair né de todas as licenciaturas não foi isso? e dez anos depois ah por que? aqui foi citado hoje também né veja não estou discutindo com o professor não hein estou só lembrando ele já citou o plano nacional o o PME por que que está dois anos lá não era para começar a entrar em vigor em 2011 2010 2011 2011 né mas o que o Lula fez? mandou na véspera do Natal o PME né e na véspera do Natal que terminava o mandato dele ele não tinha mais um ano de governo pela frente e está lá sendo discutido né está se arrastando quer dizer por que será? o que que as faculdades de educação tem a dizer sobre isso? sobre esse engodo de fazer o PME dentro desse formato né quando terminou a Conai deu um monte de esperança tinha também desavenças desacertos mas era um documento vamos dizer assim progressista e que pensava muito como fazer a relação da formação de professores né em nível superior e a realidade das redes estatais lá fala pública eu falo estatal das redes estatais né como fazer essa relação que vínculos estabelecer né então a formação do pedagogo já foi lá na origem algo somente técnico era o técnico e a educação né depois e a pedagogia era o que? era uma licenciatura como as outras de três anos até que ficou famoso o esquema três mais um né porque aí você vazia mais um ano pra ter a para ter a licenciatura né os bacharelados eram três com mais um você vazia a licenciatura era três mais um mas formava o técnico depois você vai evoluindo numa dimensão de formar docente qual a questão eu digo questão é lugar tá exato qual é a questão que vem se perpassando nas faculdades de educação nos últimos trinta anos como é que se concilia teoria e prática mas trinta anos que as faculdades de educação nos contem isso como se concilia a formação teórica e a formação prática bom será que nós estamos ainda em condições históricas de responder a isso ou nós estamos usando modelos de análise que são incapazes de responder a isso ou que não querem responder a isso porque a gente precisava pensar também a partir das pedagogias não hegemônicas dos modelos não hegemônicos enfim uma outra coisa que abatiu as faculdades de educação não estou dizendo no sentido negativo pejorativo mas é um fato real um fato real durante muito tempo a população que ia fazer pedagogia eram os professores primários que haviam se formado normalistas e que por várias razões podiam ir fazer desejaram fazer a licenciatura em pedagogia ali tinha um elemento importante os cursos normais não eram desprezíveis não eram desprezíveis na formação né e aqueles professores que iam fazer a pedagogia tinham imensos conhecimentos práticos isso mudou ao longo do tempo e hoje é uma das coisas difíceis depois que você está 30 anos na universidade e hoje chega a menina com 16 anos com 17 anos eu vim fazer pedagogia eu quero ser educadora tudo bem o direito seu não não vamos discriminar mas veja não tem nem história de vida para dizer olha ela sabe o que ela está querendo fazer e aí a faculdade de educação diz bom ela precisa de conhecimento teórico é importante é fundamental tem que conhecer história da educação filosofia da educação sociologia da educação aí tem faculdade que faz umas coisas assim não aqui é tudo interdisciplinar aqui é tudo transversal meleca meleca interdisciplinar transversal 99% das vezes é absoluta falta de rigor todo mundo faz ninguém faz então veja o público que frequenta hoje as faculdades de educação principalmente as faculdades estatais acaba tendo um certo privilegiamento por estar indo às melhores faculdades queiramos ou não do país são as estatais e ao mesmo tempo este público em geral tem uma certa realização cultural por exemplo eu não vou falar por aqui porque eu não tenho dados daqui mas por mais diferente que seja a origem social do aluno de pedagogia da Unicamp como o aluno de medicina da Unicamp e lá os vestibulares mostram isso por mais diferente que seja a origem socioeconômica da medicina que cada vaga é disputada por 100 aqueles 100 que entram que são que embadas tem um estrado social muito alto comprovadamente na pedagogia a proporção é 1 para 30 só que o estrado social dos que entram na pedagogia é extremamente inferior aos da medicina então isso vai ter implicações do ponto de vista cultural social bagagem enfim você tem uma série de problemas aí que não se resolve numa mera discussão educacional né tá bom avalha não vou pagar tá bom pagar cara só já falei uma hora cara não falei nem democracia bom não tudo bem vamos não não vamos respeitar não é que a questão que foi lembrada da questão da democracia por contra da gestão né da universidade da gestão das faculdades né e a abate falou que eleito duas para dois condados né consulta direta mas num momento em que a universidade vivia uma imensa politização né porque tem uma explicação aquela geração que me acompanhava no momento em que eu fui diretor toda ela passou pelo movimento estudantil o movimento estudantil dos anos 60 né da resistência da UNE dos congressos da UNE da UNE da clandestinidade dos nossos cursos fechados né meu curso de filosofia acabou tava fazendo filosofia e o curso acabou né da repressão quer dizer todo mundo tinha uma história de vivência política aquela lumbinha que chega de 16 17 anos na pedagogia ela nem votou ainda não tem interesse em partido político e ela gasta 5 horas do dia no facebook entendeu 5 horas do dia tá no facebook se informando pelo facebook conversando né então a gente tinha história de política né a gente tinha história de militância entendeu de vivência então não é assim tão simples na questão da democracia hoje eu gosto muito de certas posições que a Maria Helena Chaui defende né por quê primeiro porque ela diz assim olha se você quiser levar a sério essa questão da democracia na universidade estatal se a gente quiser pensar uma alternativa para isso que o estado faz né a gente tem que exigir que o estado não tome a educação pelo prisma de gasto público e sim como investimento social e político o que só é possível se a educação for considerada um direito e não um privilégio e aí a gente poderia acrescentar a educação não é um mero serviço do estado por quê porque ele se arvorou em educador o estado está aí educando por isso que eu falo a escola do estado não é ruim não é uma escola muito boa ela está fazendo aquilo que é para ser feito né povo tem que ter essa educação aí por que vai ter outra por que vai ter outra e eu disse poderíamos acrescentar que não é um serviço e hoje é terrível né a educação não é uma mercadoria mas todo o movimento do capital é na mercantilização da educação desde as novas tecnologias tem milhares de escolas com computadores encostados fechados nunca usados vai vender o computador tem milhares de escola com as lousas modernas tecnológicas em que nenhum professor sabe usar pode ficar lá não pode né mas vendeu e ninguém sabe também se usar que alteração qualitativa vai dar ninguém sabe porque esse é um universo que não tem teses dissertações empenhadas numa visão macro fazendo pode ter um ou outro né então é necessário volto aqui na ideia de Tachaui né o núcleo da relação democrática entre Estado e Universidade é a democratização do fundo público ou a riqueza pública o que significa investi-lo não para assegurar a acumulação e a reprodução do capital eu falei lá atrás se a gente for radicalizar a gente tem que falar de revolução então toda a lógica do que se chama políticas mas que são os programas vão na contramão disso por que porque o processo de privatização é um fato cotidiano agora as universidades privadas já põem suas cotas nas bolsas de valores é isso compra-se por cotas então eu acho que é como pegar o livro lá do Méssaros né o que seria educação para além do capital o que que seria uma faculdade de educação para além da lógica do capital ah mas vamos voltar a ler Marx tá bom pode continuar lendo ou com a ajuda também qual foi tem importância mas por favor vamos ler os clássicos sem os clássicos você não constrói uma cultura sólida então teríamos que pensar nessa dimensão a hegemonia do neoliberalismo e aí que eu lembrei da Lúcia Neves faz com que haja um consenso hoje não dá pra mudar não dá pra mudar e o que que uma faculdade de educação tem que fazer quando a CAPES baixa as normas baixa e a gente faz reunião pra correr pra atender a norma se a gente não atender nós vamos cair nos contagens nós vamos perder aqui vamos perder bolsa vamos perder verba e aí a gente fala assim ah mas são os colegas nossos que estão na CAPES sim são os colegas nossos que estão na CAPES o consenso passou a ser subjetivo a gente não vê possibilidade de ir contra não vê possibilidade de ir contra então eu acho que a faculdade de educação tem desafios internos na questão da formação mas ela tem desafios imensos na sua relação com a própria universidade e se ela quiser se entender e entender essa relação ela tem que parar de olhar pro próprio umbigo e olhar pro mundo tem um processo ditando essa lógica por isso que se estimula olhar pro micro você não encifra a lógica maior e aí nós teríamos que entrar em temas que nos são bastante caros e que daria assim noites e noites de conversa sobre universalização de acesso sobre padrão de qualidade sobre programas relevantes para a sociedade a própria gestão democrática interna e as demais relações né então sintetizo e realmente paro vou só anunciar a democracia implica romper com a exclusão então você tem que pensar na questão do direito universal implica romper e combater a lógica neoliberal do mercado e da privatização ter conhecimentos romper com o modelo privatizante proposto pelo banco mundial banco banco alguém alguém já ganhou alguma coisa de banco ele é o intelectual da educação banco fundo né então se alguém já ganhou alguma coisa explica aí que a gente vai entender e tem uma coisa que eu acho que a gente tem que selar a autonomia universitária é um direito da instituição consequentemente da faculdade na definição de suas normas de formação docência e pesquisa se a gente não brigar por isso nós vamos continuar cumprindo as tarefas propostas de papel autonomia é um direito isso implica numa profunda transparência interna das instâncias de decisão hoje o público faz reunião pelo computador para a gente se ver lá na hora da reunião não ganha tempo ganha ganha tempo para fazer o que outro paper para ir para outro congresso para contabilizar mais um item lá no burrito do látis ganha tempo externamente externamente as faculdades de educação precisam ampliar o debate com a sociedade civil com os movimentos sociais e claro e claro até comprar para o Estado a gente a gente passaria aqui uns quatro dias para falar de orçamento participativo mas como é que você vai deixar fora aqui mesmo né se não fosse o financiamento aí que o professor tão generosamente lembrou que foi dado para o evento né você está com medo de perder a participação o dinheiro você disse que não vai ter mais nem folder não vai depender do comportamento do fórum tudo depende o que você vai publicar o que você vai dizer né aí é uma discussão dificílima democratizar o acesso não é pacificado e aí cria aquela necessidade imensa de você ter que discutir como é que as faculdades de educação podem consolidar a qualidade do ensino básico que é a questão da democratização passa por aí você tem que ter o ensino básico de tal forma qualificado que o acesso se resolva por essa qualificação e não por programas que vão sendo criados no outro caminho as faculdades de educação tem que pensar nisso sem dúvida traumático revalorizar a docência nós perdemos a dimensão do que é ser docente numa faculdade de educação exatamente porque está todo mundo competindo com todo mundo seja no projeto seja na verga seja para ir no evento e atender o que? o critério produtivista a gente teria que estar brigando por realizar os concursos públicos para que não se criem os hiatos de reposição de quadros teria que passar pelas questões trabalhais trabalhais e uma coisa assim que eu não mato mão e por isso eu não peço dinheiro para nenhum projeto peço para os meus alunos peço sempre para mim não você tem que ter o direito a pesquisa autônoma não é individual solidário autônomo e claro que tem que ser exposta sim a julgamento público mas eu não tenho que pautar minha vida pelos editais porque senão eu virei um jesuíta companhia de Jesus dizia que tinha que fazer e era dogma e eu não sou jesuíta eu fugi do seminário vocês sabem eu não sou jesuíta então a pesquisa autônoma e isso implica numa briga paralela contrária a diminuição de prazos na formação de mestres e doutores isso vai acabar com a pós-graduação nas áreas de educação e das ciências humanas porque eles tornaram igual o paper da matemática que é uma página de uma pesquisa filosófica que demora dez anos então isso implica nisso e aí poderia ter as políticas públicas de financiamento que teriam que ser gerenciadas pela própria instituição avaliação dos resultados em última instância pensar uma lógica que não é do capital desculpa me estendi muito mas fico ao mesmo tempo à disposição de vocês o olhar agora vocês entenderam por que que eu tive o primeiro de ficar dez anos com ele né gente já ficarei aqui a noite toda né obrigada professora mais uma vez pela lucidez e pela clareza como você é que percebeu fazer uma avaliação macro né certamente ele vai nos brindar com o texto tá gente e não quero me exceder porque eu quero dar a palavra a vocês nesse momento eu quero passar a palavra a vocês vou pedir um minuto pra mais pessoas poderem falar então a pessoa vai dizer o nome e fazer uma pequena identificação da minha amiga professor né e vamos fazer cinco questões no primeiro bloco cinco questões no primeiro bloco e depois nós abriremos mais cinco questões então cinco questões o professor responde aí a gente vai avaliando que a gente vai ficar aqui muito bem tá bom primeiro eu queria dizer pro professor que eu tô muito contente de ter ouvido o que eu ouvi aqui porque eu tô sou servidor do ministério da educação eu poderia dizer de forma sou uma pessoa muito que acredita na educação e em toda sua força e o que eu tenho ouvido de educação nas universidades dentro do próprio ministério que nós ouvimos na mesa anterior inclusive desculpe a indescrição é algo totalmente diferente de uma realidade e um contexto que o senhor colocou aqui de forma muito bonita que eu fiquei até meio saudoso da minha faculdade de história um pouco acho que foi bonito que a gente viu aqui trazer a universidade a faculdade de educação sobretudo pelo seu papel social pra uma realidade que nem sempre ou ela vê ou ela finge que não vê e eu vou finalizar pegando um pouco da sua fala que é uma questão que eu venho reiterando também em algumas discussões públicas será que a universidade pode especificar mais a faculdade de educação a área educacional será que não já se sabe o que se quer e o que se e será que não sabemos o que já tem o que temos que fazer será que não já sabemos o que temos que fazer ou não queremos fazer eu acho que isso eu fiz essa pergunta na audiência pública no Conselho Nacional de Educação eu estou reiterando aqui pra mim já se produziu muito claro que conhecimento não se encerra mas está na hora de praticar um pouco desse conhecimento já produzido meu nome é Raquel Moraes eu sou professora dessa faculdade de educação do programa de pós-graduação de educação na linha de políticas públicas e gestão da educação especificamente políticas públicas e educação a distância eu tive a felicidade de ser aluna de São Felipe em 82 eu fiz todas as histórias com ele e quando fui fazer o mestrado de doutorado com ele porque ele não trabalhava com a questão de tecnologia que agora eu vejo que coincidentemente acabou de chegar inclusive esse é meu interesse de pesquisar política de informática nas suas aulas nós até debatemos no fim do seminário inclusive enfim nessas minhas pesquisas e bancas que eu participei além da minha pesquisa de mestrado doutorado das bancas que eu participei e tenho participado eu vejo que as tecnologias de informação e comunicação quando são utilizadas elas a maioria dos seus usos reproduzem a ordem vigente quer dizer não há nenhuma inovação ou quando há uma inovação reguladora não é uma educação transformadora logo é ao capital se é o capital é aquilo que o Neon Valls da Vianne coloca como o neotecnicismo pedagógico a pergunta que eu faço é você poderia nos dar dicas de como romper com essa covardia que nós estamos submetidos porque é um consenso e aí eu concordo com a Neves que é um consenso estabelecido que tem que produzir papers e cada vez mais é submetido o professor a essa ditadura como romper essa lógica eu sei que a Unicamp tentou romper mas agora ela está dizendo que está complicado como a gente se é ousado sendo que a gente está aqui no sistema de educação enfim como manter esse diálogo sendo mais positivo e como a gente romper com isso obrigada professora Carla Titurado aqui da faculdade de educação e da linha de formação de professores do programa queria compartilhar a minha alegria de escutá-la professor muito do que das suas teses e conceitos levantados eu compartilho mas eu fiquei muito preocupada também a partir da sua fala nós estamos aqui no momento discutindo o papel da faculdade de educação e já há dois anos que aqui na faculdade de educação a gente vem pensando justamente esse papel e aí nesse sentido nos momentos da sua fala você remete um retorno à leitura dos clássicos dos originais da importância eu queria então que você a partir desse recorte que eu estou fazendo comentasse um pouco na perspectiva curricular mesmo de uma matriz curricular como é que nós podemos pensar uma faculdade de educação a partir dessa proposta que você está levantando quer dizer como é que nós podemos nos organizar pensando que atualmente por exemplo aqui a faculdade de educação da Universidade de Brasília ela tem um currículo disciplinar mas extremamente flexível e que não remete a formação muito aos fundamentos da educação o que você está propondo é um currículo disciplinar quais seriam as suas propostas acerca dessa questão obrigada é sempre instigante a gente ouvir uma discussão como essa eu cheguei ao NB em 1978 e sou professora aqui e fico pensando sempre num papel importante numa faculdade de educação dentro da Universidade acho que ela tem um papel fundamental enquanto ao título da sua conferência o compromisso político pedagógico das EPEs faz as novas tendências de gestão e formação docente pra mim disso tudo foi levantado a sua percepção crítica do que nós estamos vivendo fica pra mim forte que a sua revolução da sua proposta de revolução seria uma coisa revolucionária se nós assumirmos a autonomia universitária sem assumirmos autonomia universitária na sua dimensão mais profunda e mais realmente pensar sobre isso porque nós falamos sobre isso e aí essa questão estatal ela fica estabelecida então eu acho que nesse sentido nesse momento das universidades principalmente aqui eu vejo no movimento da UMP essa é uma questão muito forte né eu acho que é um momento eu só vejo uma conclusão por aí nesse sentido que pelo menos nós encontrássemos alguns caminhos mudarmos essa lógica que está estabelecida pelo Estado a sua questão básica é nós não estaríamos sabendo o que devemos fazer e talvez a gente não queira fazer né a minha tendência é concordar com você interiormente interiormente porque quem é que não sabe que a carreira do docente precisa ser valorizada quem que não sabe como é que X Estado não querem pagar o BIS o negócio fica doido o BIS já é uma vergonha já é uma vergonha então mas e assim vai todas as coisas dramáticas que hoje você aponta como sendo inerentes aos problemas da educação as respostas são quase consensuais o professor tem que ser bem formado bom tem mas podemos discutir um pouco que formação é essa aí a gente começa a ter divergências né por quê porque vai ser um professor voltado para os interesses de quem na sociedade nós estamos sendo formados para atender os interesses do Estado então formando gente para isso depois vai passar um concurso público para ser professor nas redes formando gente para isso né um processo de produção bom e se eu quiser romper com isso eu tenho que dar uma formação tão boa para esse aluno que ele não passe nesse concurso mas me recuso a responder essa pergunta não aceito essa orientação discordo integralmente né porque veja se não o processo da reprodução ele vai se manter você vai dizer bom mas é utopia demais olha educador se utopia vai pra casa vai fazer tarefa do Banco Mundial mesmo se não tiver utopia pela mudança o que vai acontecer né mas aí eu estou dizendo isso é impossível não aí é que vem se nós queremos fazer esse é um assunto nosso autonomia esse é um assunto nosso não vai vir lá do MEC como criar um professor revolucionário né esse é um assunto nosso vamos sentar e conversar companheiro o que a gente vai fazer na aula amanhã eu falei companheiro que agora vão achar que sou do PT nunca fui é é os docentes os educadores na rede chega a ser triste né o professor o professor quer quer aquele livro didático ou aquela apostila que o estado compra da rede privada pra enfiar na escola do estado né compra do positivo compra as prefeituras compra o professor não quer aquilo como é que o professor pode querer aquilo e dizer assim agora eu sei que eu vou fazer coitado olha o estado que ele chegou como é que ele vai dizer assim ah eu até gostaria de ganhar mais então vou fazer uma belíssima greve você estava parado no ensino apostilado que veio do setor privado que o estado pegou dinheiro público e pagou lá no setor privado e diz olha isso aqui é uma boa cartilha aí agora pra você ensinar e ele se satisfaz os nossos cursos de formação de professores tem que pensar essa dimensão como é que o aluno não sei aqui mas eu sei mas da Unicamp eu sei o cara todo mundo que faz Unicamp claro que passa em concurso público das redes às vezes é assim é a mesma coisa às vezes são 40 vagas os 38 primeiros é a última turma de pedagogia não é assim? então veja você quer aproveitar esse pessoal e como é que eles chegam lá se submete a uma apostila então o que fazer implica sempre na disputa política mas a noção da política hoje ela é tão baixa tão baixa no sentido de perceber a dimensão política que as pessoas não politizam as questões é terrível você entrar numa sala da escola do estado e ver as pessoas conversando ali no intervalo em geral reclamando para os alunos os alunos estão cada dia mais fracos os alunos cada dia são mais rebeldes os alunos cada dia estão mais envolvidos com droga os alunos cada dia são mais agressivos são são é um problema social nós estamos produzindo isso uma produção coletiva não é genética é cultural social as elites fazem com que isso se produza mas essa clientela tem que ficar clientela não essa população está vendo o consenso clientela cala de boca essa população ela vai receber essa escola que vai ter um professor equivalente miséria chama miséria feiura chama feiura pobreza chama pobreza sujeira chama sujeira entendeu você faz uma somatória de elementos nós não vamos chegar a comparar com a idade média né mas uma grande parte das redes estaduais hoje são depósitos de jovens com professores completamente perdidos sem saber o que fazer com medo dos alunos né então primeiro tem uma tem um fundamento nesse tipo de sociedade o estado não é neutro de repente a gente começa a achar até o SIC e o LG quem é o estado e aí a gente começa a achar também o telefone quem é o estado o estado tem partido tem lado né não é uma coisa abstrata indefinida isso aqui não é uma sociedade de iguais é uma sociedade de classes sociais aí você vai lá na pedagogia e diz assim ó leu o fulano aqui que disse que acabou de não existe mais classe social por quê? ah não porque é tudo tão tênue as diferenças ficaram tão relativas você não tem mais essa diferença entre burguês e proletário aí você vai e faz a dissertação por que você começa a falar de minorias de gênero né por que você começa a trabalhar um monte de temáticas que decorrem daí pra não falar de classe social a diferença de gêneros tem também a diferença nos respectivos gêneros de classe da milionária burguesa e da professorinha que está lá sentada assalariada então veja nós perdem na medida em que as respostas vão se tornando evidentes aquilo que se tornou hegemônico desconversa então como eu te falei a gente sabe sim o que é pra fazer a barbárie não vem se o capitalismo acabar a barbárie é o capitalismo a barbárie é o capitalismo por que porque o seu fundamento é a exploração então como é que você fala de democracia se a essência do modo produção é a exploração do trabalho do capital pelo trabalho não mas como é que eu fico sabendo disso não vai ser lendo a apostila que o Estado dá não vai ser lendo a apostila que o Estado dá então aí vem aquela questão é da Kátia né dizer a leitura dos clássicos ela é fundamental pela essência do que é clássico vocês vocês podem tentar encontrar mil opções mas já tentaram né ninguém consegue explicar melhor o funcionamento da sociedade capitalista do que o Marx pode ser que um dia esteja superado mas no momento a cada crise do capitalismo a obra do Marx bate recordes mundiais de venda porque os caras correm lá para lhe mas esse cara já tinha explicado isso ele já falou que é assim né e evidentemente por que que permanece Sócrates Aristóteles a Raquel falou que foi aluna minha nas várias histórias né as várias histórias é a história 1 história 2 história 3 da educação e a opção de história 4 que era de educação geral história da educação geral aí eles foram tirando né vai tirando né tirando hoje tem um semestre e meio só que aí é é uma visão panorâmica né eu acho que se você lembrar os livros que a gente leu na história 1, 2, 3 e 4 você não vai nem encontrar aqueles livros hoje por aí né era a questão curricular veja flexível isso vem do mercado o professor flexível o trabalhador flexível o que que é isso é o desempregado esperando uma chance ele é flexível por quê? porque ele vai aceitar qualquer chance qualquer chance entendeu? então ele é flexível porque ele teve que se convencer dessa mentalidade cada vez você tem na Europa mais mestres e doutores acadêmicos trabalhando de garçom quem está viajando está sabendo trabalhando de garçom quanto acha aí tem que concorrer com os oriundos veja isso faz parte dessa lógica da globalização então o que que a gente contrapõe a a a flexível no curricular vem de falando diretividade pedagogia é diretiva isso não é autoritário uma pedagogia tem que ter diretividade aí se se esconde num negócio assim né respeitar o conhecimento do aluno o aluno vai produzir conhecimento tá ele vai fazer ele vai fazer o caminho de toda a história quer dizer o que está disponível você não pode disponibilizar para ele tem que deixar de descobrir se fosse pobre então respeito as outras culturas a monte de diversidade um monte de coisa que vai na mesma direção né quase sempre significa isso deixa o cara onde ele está não mexe deixa ele dar é respeito não mexe com ele então é um pouco por aí agora é eu tenho só falar aqui peraí Raquel né como romper com a covardia é a covardia ela tem sido introjetada né hoje a gente brinca mas é uma brincadeira séria né os dois fenômenos mundialmente reconhecidos hoje são os recordes da literatura de autoajuda e o crescimento das igrejas né das igrejas das múltiplas igrejas que faz parte desse princípio do individualismo neoliberal que está lá na pedagogia né respeitar as competências desenvolver as competências né mas faz parte desse individualismo neoliberal dizer quem pode resolver o seu problema é só você mesmo olha na educação as coisas vão por aí né então existencialmente as pessoas apelam a literatura de autoajuda porque se o problema está comigo eu tenho que entrar no meu umbigo e lá dentro ver o que é e encontrar minha solução né bom mas nós somos filhos de Deus né que vão criados a sua imagem de semelhança então não somos boa coisa somos muita coisa se a literatura não der certo de autoajuda eu ainda posso apelar para as divindades sejam elas quais forem então veja eu me acovardo perante a realidade e olho para dentro ou transcendo o mundo né vou para a esfera da transcendência então com a tecnologia se faz mais ou menos a mesma coisa se ela não for usada para a reprodução eu não vejo alternativa de como usá-la na contra reprodução até porque essa alternativa eventualmente será desautorizada do ponto de vista social do ponto de vista acadêmico do ponto de vista das próprias empresas né que tem o domínio e divulgam as tecnologias o lá para além do capital tem que começar a dispara você tem que começar a construir uma nova subjetividade porque essa está moldada pelo capital só que a subjetividade é uma produção não do indivíduo é uma produção coletiva seja para cá seja para lá então é uma produção coletiva então a gente tem que ter paciência pedagógica para repetir sempre conversar muito entre nós entre nós né porque essa questão nem Deus nem Paulo Coelho nem o Estado nem o MEC nem a CAPES vão resolver afinal de contas quem é que faz a história dos homens os próprios homens bom pais mulheres também os seres humanos pode ser para não ficar aquela coisa assim todos e todas coisa chata todos e todas os seres humanos né isso e a professora ela não pôs o nome a professora lenda né a senhora falou desculpa a senhora falou né de que a perspectiva da evolução pelo menos numa certa dimensão passa pela autonomia universitária é isso mesmo é isso mesmo e é o que eu acabei de dizer agora é só uma questão nossa né brigar pela autonomia universitária extensa de responsabilidade da instituição que a gente se ligou né de faculdades de educação é um imenso pulo do gato semana passada eu fui lá na USP olha que coisa né discutir é democracia na universidade promovido pelas entidades dos docentes outros do Nesp e dos funcionários né do Nesp e eu fui eu fui discutir quando me olhei se durando quem conhece sabe né pra onde ela vai e como é que ela anda né então só de lembrar aliás eu fiz aqui hoje né só de lembrar dos textos da Xaui sobre a autonomia a democracia na universidade ela já tem um xerife lá né e eu nem acho que a Xaui chegue a ser radical acho que ela tem uma postura clara progressista muito bem fundamentada né mas teve uma pessoa que estava lá presente que eu entendi que era amigo da Eunice falou assim pra mim olha eu sei que você vai discutir no final né mas eu quero sair e quero fazer uma pergunta agora eu falei bom tudo bem né passa ele fez a pergunta eu falei o senhor vai ficar para ouvir a resposta ou não diz ele por mim é em respeito bom né falei tá bom mas qual era o problema dele era o fato de eu ter usado a referência da Xaui né e o que que está acontecendo na USP cada dia a USP está mais policial risca no sentido de o campus ocupado por policiamento no sentido de professor vigiar e dedurar professor né a USP está num momento da ditadura é o conselho de representantes da universidade menos representativo de todas o governador tem coragem de eleger o segundo terceiro da lista há um tremendo retrocesso e as pessoas estão perdidas para responder o produtivismo da CAPES há uma impressão aos alunos violenta os líderes dos funcionários estão todos com processos judiciais né quer dizer olha para onde nós estamos aí então enquanto a gente corre atrás do congresso disso daquilo o autoritarismo está tomando conta da universidade estatal também está muito mais sofisticado do que na ditadura hoje tem câmera por todo lado na ditadura não tinha câmera não tinha internet se tivesse acho que a gente tinha ganha para o congresso da música não caria e você vai contraditório contraditório isso pode ser entendeu exatamente agora não iam nos dar computador não iam nos dar computador é enfim eu acho que tem muito a caminhar nessa direção porque junto com esse autoritarismo de gestão né de gestão vem o autoritarismo de pensamento quando eu falei a faculdade de educação representa 001 dentro da UICAMP isso significa mais ou menos o seguinte física química biologia engenharias medicina né que vão formar o grosso da universidade eles não querem nem saber de qualquer assunto que seja discutido na faculdade de educação quer nem saber aí você vai lá no conselho universitário um diretor por unidade né então a faculdade de educação é um o instituto de filosofia e ciências humanas que é igual a mais é dois e o resto são as áreas nobres dos institutos né são as áreas nobres dos institutos então aí vem o autoritarismo de pensamento o que que a UICAMP quer ser ela quer ser o modelo norte-americano sem crítica nenhuma ela quer ser o modelo norte-americano ela quer ser a primeira do rol porque que ela faz um reciclário nacional ela vai na linha do que os referinos diziam lá no começo eu quero os melhores cérebros do país né como que ele negociou com a ditadura vocês querem uma universidade forte então esqueça a ideologia e deixa contratar quem for bom aí ele foi buscar os físicos da Argentina né que na época estavam muito mais avançados do que aqui então é veja a a o controle né que eu estava dizendo da gestão vai incidir sobre o controle do pensamento e dentro da universidade você tem uma disputa que é eminentemente política nesse sentido né qual o sentido que o projeto de sociedade construiu na universidade que o o o o